Dato Kami é deber, se me propisa sina, de anunciar com o diretor de DOE, Sr. Marlon Cruz, algumas semanas passaram a informar-me com o que eu tomo seu retiro, entrando a fim de ano aqui, 31 de dezembro de ano aqui. Sr. Marlon Cruz, 35 anos passaram a volta fora de Holanda e a bairra na DOE, e 20 anos, o último 20 anos, foi o diretor da DOE. Uma decisão assim, não é uma decisão fácil, me tem identificado o meu hobby, agora o nosso conversar e o tema aqui, porque eu tomo 25 anos passaram fora de Holanda, e tem que pensar que a bairra queda atrás na goberna por um tempo cortico. Sr. Marlon Cruz, também é uma coisa, mas a circunstância é que cada bairra se apelação de Bajé, e é a queda, 35 anos de serviço de goberna, 20 anos como diretor do departamento, mas o qual o departamento mira o câmbio de uma coisa importante, positiva e um projeto grande que a gente vai realizar. Eu quero agradecer ao Sr. Marlon Cruz por ter um serviço dedicado ao governo, ter um serviço dedicado não somente ao DOE, no personal do DOE, mas na gente da rua, profissional com bem forte e externo, ter um tempo no governo, e o hobby viado escorre para vai ter um pancaba no setor privado, no caso que o Sr. Cruz escorre para queda atrás do interesse general de Aruba. Aproximamente, nós lho informar também quem está e sonco lo queda a encargar com o DOE, apesar que não tem tempo, se fecha de 31 de dezembro, ainda não se há algum simão. De parte de mim, mesmo pessoa, me traja no DOE há 35 anos e meio, agora é exatamente 16 de março, o dia 16 de setembro, com o dia 16 de março extra para vocês, e nós vamos me trajar com o hobby, o hobby satisfação, e trajar duro, e deem o trabalho para mim, um veículo com aseus hobby com o trabalho, feito de técnicas, e deem o processo aqui, me quero agradecer, a oportunidade do governo, brindar-me para mim, por elaborar isso aqui, por cooperar com a Aruba. 35 anos para mim, a passo, a hobby lixo, e me está deseando, e vai para a sala de governo no ano 24, mas o meu diretor de tempo é convencer para que a queda, e a queda, ela vira 30 anos extra. e me está agradecer, tu reminestran, com a traga, e ultimamente, o meu presidente, Evelyn Weaver Cruz, com a traga, com o hobby, placer com ele, no último ano aqui, e também, não daquela nada, foi DOE, e o personal do DOE, com a traga, tremendamente bom com o dan, um tremendo equipo, e me desespero, pronto, nós por apontar, junto com o meu presidente, e o folger de minha persona, para assim, nós podemos garantizar que o DOE, por seguir crescendo no futuro, e ver um departamento mais automatizado, mais digitalizado, com o homem bailar dele.